Encontrei aí, oi lá aí o garotinho! Eu sou rapaz. Tá sumido? Você tá bebendo, meu irmão? Não, graças a Deus eu tô em paz, trabalhando no serviço. Tá trabalhando aonde? Tô saindo lá, não tá fazendo a escola agora, lá no cubo. Tá lá, trabalhando lá? Tô trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus, não tá bebendo mais não? Tô não. Graças a Deus, né? Pode beber não, viu? Porque em casa elas não tem futuro pra ninguém, nem droga. Nem droga, não entra nessa não, meu irmão. Então eu vou fazer um anjo, nem crack, nem maconha. Graças a Deus, meu irmão. De ter gente que não acredita em mim, não. Não acredita, você não tá dizendo? Deus abençoe que você não esteja fazendo isso. Porque isso aí vai prejudicar você, né? De mais passado. Aí, pessoal, ele tá bem, ele disse que tá bem. Agora trabalhando, graças a Deus, tá de boa, né? É. É, o Machado você vai ver lá no YouTube, que lá esse tapetinho, o garotinho. Ele tá melhorando em tudo aí. Graças a Deus. Valeu, manda um abraço pros amigos aí. E graças a Deus, obrigado ali no YouTube dele, viu? Que cresce. Valeu. Valeu, garotinho. Obrigado, que Deus abençoe suas vidas. Valeu, garotinho. Valeu, é isso aí.